Mas vamos passar aí, vamos, velho. É, é assim. Vamos aqui. O que será que é, cara? Grande, né? Uhum. A tia é de lá pra cá. Aqui, ó. Isso. Ah, isso mesmo, aqui ó. Um pegou aqui. Então. E o outro aqui, ó. Vou apagar, não precisa. Não precisa? Vou apagar. Vamos, vamos. Vamos. Eu vou ficar com ele caso ele vá zune, entendeu? Eu vou ficar com ele 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 Eu vou ficar com ele